Nossa senhora, por essa eu não esperava, que isso, ninguém deu sinal. Salve, rapaziada, beleza? Quem falou, Marcos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aí com mais vídeos, dessa vez estou aqui no Proton Boost Simulator. E hoje estamos aqui para conhecer mais um mod mapa aqui com vocês. Esse daqui é o mapa Minas Rural, beleza? E a gente vai estar rodando nele aqui com esse Buscar Urbanus Plus, top demais. Está aqui na pintura da aviação São Luís, ou Taguatur, beleza? O ônibus é o 34529. Está aqui o nosso terminal, beleza? Tem várias máquinas encostadas aqui. O mapa, ele não tem GPS e nem seta. Então, vou estar fazendo um trajeto aqui, aleatório, né? Mas é isso, ele não tem seta nem GPS. Então, vou fazer um trajeto aleatório aqui para a gente estar conhecendo o mapa. Está aqui a parte interna do ônibus, inclusive, bem apertado aqui o corredor. Deixa eu ligar as luzes aqui. Padrão 3 portas, ele não tem elevador. Beleza? E é isso. Bora aqui para o nosso lugar. Já bora estar iniciando a nossa linha aqui. Já ligando a câmera do volante para vocês. Simbora, mano. Bora iniciar a nossa rota aqui. Deixa eu só mudar o horário. Colocar de manhã que ele fica com uma imagem mais bonitinha. Então, simbora. Será que já sai aqui? Não é possível. Lembrando, rapaziada. Quem quiser estar baixando o ônibus ou o mapa, o link vai estar na descrição. Quem puder estar fortalecendo aí com o like, agradeço demais que é novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. De novo, toda segunda, quarta, sexta e sábado. Sempre às 5 horas da tarde. Beleza? Simbora. Bora estar conhecendo aqui o mapa Minas Rural. Show demais. Aí. Esse ônibus aqui está com um som bem bonito. É uma coisa que eu estou percebendo agora, que eu não tinha percebido aqui. Parece que não tem tráfego também. Ele está aí na fase 2. Na fase 2, eu acho que já tem tráfego, né? Tráfego. Deixa eu ver. Aqui é o Serraza. Olá, mecolista. E aí, meu chefe? Vamos lá. Pegar aqui a BR. Olha o som desse ônibus. O som desse ônibus está muito bonito, hein, mano? A rapaziada nem deu sinal, né? E eu parei. E anda bem demais o ônibus. Essa textura aí desses barrancos na lateral ficou bem bonito, né? Deixa eu ver se alguém deu sinal. Ninguém deu. Tranquilo, beleza? Tranquilo. Bora. Tranquilo. Tchau, tchau. Acho que até agora ninguém pediu pra descer. Nossa! Eu tive a impressão que eu vi um monte de mini passageiros ali naquele... Eu tô maluco. No primeiro ponto. Acho que não tem gente pra descer, não, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, eu acho que eu... No mesmo lugar. Agora tem gente pra descer. Obrigado, motorista. Valeu! Valeu, motorista! Valeu! Eu gostei demais da combinação do... Do terreno com a... Com esses barrancos laterais. Ficou bem massa a combinação ali. Parece que realmente segue... A cor da uma... Como é que eu posso falar? Ficou uma combinação da hora. Olha a textura da rua de terra com a textura dos barrancos na lateral. Ficou massa. Bem da hora. Aqui é a entrada de uma fazendinha. Nossa senhora! Por essa eu não esperava. O que é isso? Deixa eu ver esse negócio aqui. Rapaz! Caiu um meteoro aqui, hein? É só um buraco mesmo. Ah, parece que a terra cedeu, né? Eu acho. Aí construíram as pontes. A ponte. Parece que é isso. As máquinas trabalhando aí. As máquinas trabalhando aí. Aqui na esquerda. Algum lugar de carregamento. Ainda bem que esse ônibus aqui é alto, né? E chegamos no asfalto. Estradinha de terra bem massa, hein? Aqui nós passamos, indo para a esquerda. Aí. E agora a gente volta. Esse ônibus corre, viu? Acho que desceu todo mundo. Vamos embora. Vamos embora. O que é isso? Olha, dois pontos, um aqui e um ali Beleza Aí, e direto é contra a mão BH é nóis Nossa, olha aí BH é nóis Salve pra galera de BH Vídeo senão Um pouco aqui na cama de fora Não foi ainda? Agradeceu todo mundo? Vambora Opa, beleza? Bão demais Subir na calçada Rapaz, os pontos aqui é só na curva, hein? Mano, isso fica parado todo errado Bão demais Bora voltar E daqui, rapaziada? A gente acessa Agora eu não sei se eu tenho que... Não, é reto Acho que é aqui mesmo Porque aqui a gente vai pra rodoviária novamente É isso mesmo Deu bom Chegamos aqui novamente Show demais Show demais Agora tá finalizando aqui A nossa tabela E é isso aí, rapaziada Linha finalizada aqui no mapa Minas Rural Beleza? Quem quiser tá baixando O link vai ter na descrição Junto com o link do ônibus Beleza? Então é isso Espero que você tenha curtido o vídeo Tenho curtido a viagem Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Eu falei nóis Fui Tchau 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 Tchau